Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu finalmente vim apresentar a ideia que eu tive para a nossa leitura conjunta de A Torre Negra. Eu estou com esse meu exemplar aqui, que é o que eu li. Eu vou reler a série. Alguns de vocês falaram que querem ler pela primeira vez, tem gente que quer reler também. Então eu espero muito que vocês gostem desse modelo aqui, que eu não criei nem nada, mas eu me baseei no que a Pã Gonçalves está fazendo de Game of Thrones. Enfim, vamos lá. Eu estou com essa minha cópia aqui, que é da versão Pocket em inglês, mas eu comprei o primeiro livro daquele box clássico lá, dos livros em português. Nem lembro de que editora que é agora, mas de qualquer maneira eu vou ler o em português, mas eu trouxe isso aqui só para ilustrar, e eu gosto muito dessa capa. Enfim, vamos lá. Bom, a ideia é a seguinte, que a gente leia durante a semana. Eu fiz uma divisão aqui, eu já já vou falar para vocês isso, como vai ser, mas vou deixar tudo escrito ali no box de inscrições, nesse vídeo de apresentação, tá bem? E depois eu vou postar no Instagram também uma artezinha com as datas e até que parte a gente lê para qual data e tudo mais. Mas depois, isso depois. A ideia é que a gente então leia começando no dia 5 de agosto, porque eu não vou conseguir começar isso antes, e eu também não conseguiria gravar antes esses meus vídeos de impressões ou do que eu estou achando. E vou soltar vídeo todos os domingos, às 6 da tarde também. Se esse horário ficar muito ruim, me avisem que eu posso passar para meio dia, de repente. Me digam o que vocês preferem. Então, a ideia é soltar vídeo todo domingo, comentando sobre a leitura dessa parte específica da semana. Eu peguei aqui, nesse livro, e eu acredito que na versão em português não deve ser muito diferente a mudança, esse livro aqui, o primeiro, que é O Pistoleiro, ele tem 5 capítulos, e os capítulos são muito compridos, então não teria como dividir, tipo, aí uma semana de ver um capítulo, porque pode ter gente que não consegue, ou quem como eu vou estar mais lendo mais coisas, vou estar lendo mais coisas, além, se você só do que esse aqui. Então, tentei dar uma dividida ali entre partes. Cada capítulo é dividido em partes, quase como se fossem aqueles subcapítulos, e são ali em números romanos e tudo mais. Eu vou olhar quando o meu em português chegar, mas eu precisava gravar esse vídeo antes. Então tá. A ideia é que, no dia 5 de agosto, a gente então comece a ler, e a primeira, a primeira divisão vai ser ler a introdução, o prefácio, e até, e inclusive, a parte 10 do primeiro capítulo. O primeiro capítulo tem 20 partes, então vamos dividir na parte 10, que eu acho que dá em torno de umas 40, 40 e poucas páginas, tá? Não contei exatamente. E, claro, quem não quiser ler introdução, prefácio, não precisa, eu vi que nesse meu livro aqui eles têm em torno de 20 páginas, mas eu amo ler as introduções do Stephen King, pra mim parece que ele tá conversando com o leitor mesmo, assim, não sei, eu sinto uma coisa muito boa quando eu leio as introduções dos livros dele, e às vezes é muito interessante porque eu olho e diz por que que ele escreveu a história, ou tipo, de onde surgiu a ideia, enfim, eu gosto muito de saber. Então é isso, eu vou avisando nos vlogs, vou avisar num vlog mais perto, fiquem tranquilos, e vou postar também no Instagram e tudo mais, e a gente pode conversando sobre, no Instagram, conversando sobre as leituras. A questão vai ser a seguinte, os vídeos vão ser comentados com spoilers. Oh, novidade nesse canal, ela vai falar de spoilers. Mas assim, é uma leitura conjunta, espero que todos consigam ler, se vocês acharam que essa divisão ficou meio ruim, me avisem. Mas eu vou mais ou menos falar aqui pra vocês, acho que eu vou deixar escrito aqui as divisões, mas isso eu falei que eu vou postar, eu vou deixar aqui embaixo, tá? Então, na primeira semana, introdução, prefácio, e até a parte 10 do primeiro capítulo. Na outra semana, até o final do primeiro capítulo, são mais 10 partes. Depois, até a parte 6 do segundo capítulo, e depois até o final, porque esse segundo capítulo tem 13 partes, então essas duas semanas vão ficar um pouco menores. Capítulo 3 inteiro, porque ele tem 10 partes. Então, até a parte 6 do capítulo 4, depois até o final do capítulo 4, e aí o capítulo 5 inteiro, porque ele tem só 9 partes, ele é mais curto. É isso, gente. Eu vou postando, então, todo domingo, a partir do dia 5, segunda-feira, que a gente começa a ler. Claro, vocês leiam quando vocês quiserem, quanto vocês quiserem, mas pra acompanhar aqui no canal. E aí, nos vídeos dos comentários que eu for fazendo, vocês deixem comentários aqui embaixo sobre as partes, e daí eu vou comentando junto com vocês nos próximos vídeos. Eu espero que não tenha ficado confuso, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado dessa proposta, que leiam comigo, então, a Torre Negra, porque eu tô cheia de saudade e cheia de expectativa com essa série, e vai demorar pra ler, só que dessa vez eu não vou demorar 7 anos pra ler a série, não é mesmo? É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se juntem comigo, e com o King, e com o Roland, e com todo o catete dele. Se vocês não estão entendendo nada, vocês vão entender quando começarem a ler. E é isso aí, tô muito empolgada, muito feliz com isso, e vocês que quiseram, que falaram que querem ler a Torre Negra, me sugeriram de fazer a leitura conjunta, então eu tô muito, muito, muito feliz de fazer isso. Então é isso. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar com os amigos que estão aí querendo ler a Torre Negra, e também vai começar só no dia 5, então dá tempo aí de vocês comprarem os exemplares, baixarem no Kindle, sei lá, se vocês ainda não têm os livros. E é isso aí, sem mais enrolações, até o próximo vídeo, e um beijão.